Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Etada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mogi das Cruzes há mais de três anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Então estamos voltando para casa depois de mais uma jornada de trabalho. Hoje foi também em São Paulo, madrugada em São Paulo. A minha primeira corrida de Mogi já foi para Guarulhos. Tive aí momentos e momentos aí na cidade de São Paulo onde vocês irão ver tudo no vídeo de hoje. Também vocês verão a maior dinâmica que eu já peguei em três anos e meio. É, foi numa corrida curta, mas valeu super mega a pena aí uma viagem que eu realizei hoje na madrugada de São Paulo. Finalizei o meu dia aqui na cidade de Guarulhos onde eu estou passando agora. E também agora voltei a ver a duração da viagem. Sabe por quê? Eu mostrei nesse vídeo. Então vamos aí acompanhar o meu dia de trabalho e depois finalizar com os fechamentos e também com uma grande reflexão, um aprendizado aí para finalizar a nossa jornada. Beleza? Mas antes disso não se esqueça para você que acompanha o meu canal. Já deixa o seu like para fortalecer o nosso conteúdo e o YouTube entregar para mais pessoas. E também se não for inscrito já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado. Pois assim você não perde nenhuma novidade do dia a dia e também os nossos aprendizados na questão financeira e no desenvolvimento pessoal. Beleza? Então vamos para o vídeo. Fala pessoal, uma ótima tarde a todos. Então sextou, sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021. Vamos iniciar mais uma jornada aqui de trabalho. Vou mostrar para vocês a minha foto de perfil. Ganho de R$ 146,08, 7 viagens. No relatório ainda não está atualizando. Estou com 3 horas e 35, 5 viagens. Conforme o fechamento do dia anterior nós estamos com esse mesmo valor de R$ 146,08, porém 7 viagens e não 5. E estamos com 4 horas online aqui apesar de não estar atualizado. Beleza? Então nós iremos descontar esses valores. Agora 5 e meia em ponto. Vamos ligar o aplicativo. E já vamos direcionar direto para a zona oeste de São Paulo, porque quem sabe a gente dá uma sorte aí. Vamos lá. Vou colocar aqui. Direcionei. Mas está dinâmico aqui na cidade de Mogi. Está dinâmico. Usando também. Está tudo dinâmico. Zona leste. Zona leste e Guarulhos, tudo dinâmico. Então vamos para a luta, porque hoje estou começando mais tarde, 5 e meia. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Bom gente, voltamos. 18 horas e 51 minutos da viagem que eu peguei agora. R$ 79,61. Foi a primeira e a única corrida do dia. Aqui, olha. Foi de socorro, pertinho de casa, para Jardim Santa Clara, Guarulhos. R$ 79,61. Está aí na tela para vocês. Beleza? Então agora vou direcionar para São Paulo, zona oeste. E vamos ver, porque está dinâmico. Ainda não anoiteceu aqui no aplicativo da Uber, mas já está escuro. Vamos lá. Vamos jogar Alphaville logo de uma vez. E vamos para a nossa jornada da night de sexta-feira, partindo aqui de Guarulhos. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom gente, voltamos. 20 horas e 45 minutos. Liguei aqui. Está 9 e 9. Estou com uma viagem até boa, mas já estou um bom tempo parado. Sem corridas. A última viagem que eu fiz, 19 horas e 8 minutos. Está aqui, olha. Essa viagem durou quanto tempo para a gente ter uma base. Olha, terminei por volta de 7h30, 7h40, por aí. 18 minutos de viagem, mais uns 5 minutos para ir buscar. 23 minutos mais ou menos. Meia hora, vai. Passei de uma hora sem nenhuma corrida. Apareceram algumas corridas aqui, não interessantes. Liguei a 9 e até apareceu uma corrida boa para São Mateus, daqui do Terminal Rodoviário. Tudo ali na Cruzeiro do Sul, ali perto do Ibs, na frente da estação. E ali, gente, está passando aqui a CET. Deixa eu ver essa corrida aqui. Parece ser boa. Lá no Ibs, olha. Vamos ver para onde que é. Lá no centro de Guarulhos. Essa eu vou ter que fazer para o centro de Guarulhos. Apareceu aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha. Aqui do Terminal Rodoviário para o centro de Guarulhos. Viagem boa, hein? Vamos lá. Mas é lá no Ibs, tem a CET ali, que está rodando com o carrinho. Tem que tomar cuidado, gente, porque ali dá muita multa, meu. Vou tentar parar ali, na frente do Ibs. Vou tentar conversar com o passageiro. Beleza? Vamos lá. Resolvi fazer um vídeo. E deu sorte, gente. Vocês me deram sorte. Aí, tocou. Vamos lá, então. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. 21 horas e 16 minutos. Peguei uma corrida pela 99. Deu R$ 22,80. Uma corridinha aqui, olha. Lá do Terminal Rodoviário Tietê, lá do Ibs, para Guarulhos. Vamos ver aqui. Acho que não aparece, né? Está demorando para abrir aqui. Mas, enfim, estamos aqui novamente em Guarulhos. Deixa eu ver se aparece o nome da cidade. Olha. Apareceu. Guarulhos. Tocando as corridinhas curtinhas aqui da 99. Eu desliguei o aplicativo e agora vamos de Uber de novo. Vou ligar aqui e vamos ver. Fiquei muito tempo parado ali no Terminal Rodoviário, ali atrás do Ibs. Estou em Guarulhos. Está dinâmico aqui. Estou bem no centro, perto do Hospital Carlos Chagas. Estou aqui do ladinho. Está dinâmico. Vamos aguardar por uma corrida, voltando para São Paulo novamente. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora. Uma e onze da madrugada. Vamos ver onde paramos. Próximo a Capão Redondo. Tocou aqui como balneário. Mas eu estou aqui bem próximo. Deixa eu ver aqui o nome. Olha. Quarenta e oito reais e dois centavos a nossa viagem. Tatu a pé para o Jardim Ângela. Cinquenta minutos de viagem. Trinta ponto sete km. Uma viagem bem tranquila. Agora eu direcionei para Barra Funda. Por incrível que pareça, ainda não entrou na reserva. Estou com cento e oitenta e seis ponto quatro km. E ainda não entrou na reserva o GNV. Vamos ver se será que a gente consegue chegar até Barra Funda. Para que aí abastece lá e mais em conta. Então, continuamos a nossa madrugada. Agora aqui da Zona Sul. Daqui a pouco a gente volta. Olha, gente, duas e trinta e oito. O GNV aqui na Sumaré ainda está três e trinta e nove. Chegamos a duzentos e vinte carnes certinho. Está vermelho, mas não acabou o GNV, hein? Hoje o rendimento foi bom, hein? Bom, gente, voltamos agora. Duas e cinquenta e um. Já abasteci o GNV. E vamos ver como estamos até agora. Trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos em quinze viagens. Pela nove e nove. Não tem nada depois da meia-noite. Mas antes da meia-noite tem quarenta e oito reais e cinco centavos. Então, vamos somar aqui. Três nove e nove zero cinco menos cento e quarenta e seis e oito que é de ontem, né? Mais quarenta e cinco zero cinco, duzentos e noventa e oito zero dois. Vamos dividir por quantas horas estamos online desde as cinco e meia. Quatro horas. Eu terminei a última corrida duas e vinte. E agora é duas e cinquenta e dois. Então, estamos com oito horas e cinquenta minutos online que vai dar trinta e três reais e setenta e cinco centavos. Mas, considerando que ficamos uma hora parado, né? Sem corridas, mas tudo bem. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Porque parece que tem dinâmica. Vamos ver se tem dinâmica. Continuamos com a dinâmica. Vamos de Uber agora. Porque a nove e nove está fraco de dinâmica. E vamos continuar a nossa madrugada na dinâmica com a Uber. Ah, tem um pouco, ó. Mas parece que está mais fraco. Só tem um pedacinho, ó. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. Quatro e dezesseis da madrugada. Deixa eu mostrar a última corrida que eu peguei aqui. Trinta reais e sessenta centavos, ó. Vou colocar aí para vocês na tela. A viagem foi de oito minutos. Três pontos seis km. Quatro ponto zero de dinâmica. Deu vinte e dois reais e noventa e cinco centavos. Quatro ponto zero. Não sei se eu já peguei não, hein? Acho que foi a primeira vez, hein? Três pontos alguma coisa eu já peguei. Agora, quatro ponto zero a primeira vez, hein? Menos de dez minutos, trinta reais de ganho, hein? Isso que é compensar o nosso trabalho árduo da madrugada. É isso aí. Vamos que tem mais. O próximo é um ponto seis no Comfort. E é uma viagem... Não sei ainda quantos minutos, porque não dá para ver. A Uber não está mostrando. Beleza? Então, continuamos a nossa madrugada. Daqui a pouco vai amanhecer. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. Sete e quarenta e três da manhã. Olha a novidade. No Uber Pro, eu voltei a oitenta por cento na minha taxa de aceitação. E agora está aparecendo a duração da viagem, ó. Oitenta por cento. Estava setenta e oito. Foi para setenta e nove logo no começo do dia. E agora voltou para oitenta. E finalizamos mais um dia. Eu comecei a primeira viagem de Mogi vim para Guarulhos. A última viagem eu finalizei em Guarulhos também. Uma viagem bem curtinha, ó. Cinco reais e vinte e dois centavos. Taxa mínima só para completar o meu valor, a minha meta. Então, eu finalizei essa viagem sete e vinte e cinco. E aproveitando agora, já vamos fazer o nosso fechamento de ganhos. Aproveitando o espaço aqui, já parei aqui. Então, vamos fazer o nosso fechamento de ganhos que tivemos Uber e noventa e nove. Primeiro, vamos abrir o aplicativo da Uber. Mas está dando erro, como vocês podem ver. Aí está zerado. Não tem informação de quantidade de viagem, nem duração online. Então, vamos entrar no aplicativo pela web. E nós vemos aí, antes das quatro da manhã, temos aí dezesseis viagens, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e um centavos de ganhos. Desses números, temos que tirar sete viagens, cento e quarenta e seis reais e oito centavos, que são do dia anterior. Depois, das quatro da manhã, fizemos mais oito viagens, cento e trinta e um reais e vinte e um centavos. E agora, também temos corrida pela noventa e nove, que foi antes da meia-noite, duas viagens e um ganho de quarenta e oito reais e cinco centavos. Então, somando todos esses números, primeiramente as viagens, dezesseis menos sete mais oito mais dois, fechamos o dia com dezenove viagens. Agora, os valores na calculadora, quatrocentos e setenta e um e trinta e um, menos cento e quarenta e seis, zero e oito, mais cento e trinta e um e vinte e um, mais quarenta e oito e cinco, fechamos aí, batemos quinhentos e quatro reais e quarenta e nove centavos de ganhos. Agora, as horas online, né? Temos que fazer as horas corridas, porque tem a noventa e nove também. Eu fiquei online dezessete horas e trinta minutos, finalizei a última viagem sete e vinte e cinco agora, que vai dar treze horas e cinquenta e cinco. Vamos tirar cinquenta e cinco minutos de break, de abastecimento que tivemos, a minha refeição. Então, vamos arredondar aí para treze horas online, que vai dar uma média de trinta e oito reais e oitenta centavos. Agora, o ticket médio, né? Ticket médio por corrida, quinhentos e quatro e quarenta e nove, dividido por dezenove viagens, temos aí um ganho de vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos de ganhos por corrida. Esse foi o ticket médio. Então, agora estamos em Guarulhos, ó, vocês podem ver Guarulhos, não tem nem dinâmica no centro. Estou mais de cinquenta quilômetros de casa, provavelmente, deixa eu ver aqui no Waze. Quarenta e sete minutos, quarenta e nove KM. É, aí vai dar aí uns três metros cúbicos de GNV por aí. Cada metro está três e pouco, né? Se tiver três e cinquenta, vai dar uns dez, onze reais de GNV até em casa. Esse é o preço que eu pago, mas está bom demais, um dia abençoado, como vem sendo sempre. Vamos para casa fazer o nosso curso e ver quanto que sobrou e vamos para as considerações finais do dia. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Tá, então, oito e quarenta e cinco e o KM de hoje, trezentos e sessenta ponto dois. Gente, voltamos agora nove horas e sete minutos, vamos finalizar o nosso dia, vamos fazer o curso e ver quanto que sobrou e vamos para as nossas considerações finais, beleza? Então, tivemos hoje apenas dois abastecimentos, né? Abasteci em São Paulo e em Mogi para completar o GNV e deu um consumo total de vinte e quatro vírgula quatrocentos e doze de GNV e um valor de oitenta e oito reais e setenta e oito centavos. Mais quatro reais e vinte do pedágio, fechamos com noventa e dois reais e noventa e oito centavos de custo do dia. Subtraindo esse custo do ganho, quinhentos e quatro e quarenta e nove menos noventa e dois e noventa e oito, fechamos o dia com um líquido total de quatrocentos e onze reais e cinquenta e um centavos. Agora o custo por KM e a autonomia do carro. Primeira autonomia, nós pegamos aí trezentos e sessenta vírgula dois KM, como vocês viram, e dividimos pelo consumo do GNV vinte e quatro vírgula quatrocentos e doze, que vai dar uma média de quatorze vírgula dois KM por metro cúbico. Agora o custo por KM, nós pegamos o valor total do GNV, que foi oitenta e oito e setenta e oito e dividimos pelo KM rodado, que foi trezentos e sessenta vírgula dois. Temos aí um custo de vinte e quatro centavos por KM. Então, só lembrando que esse fechamento é um fechamento diário, que entra o ganho e o custo do dia. Todos os demais custos é feito tudo no fechamento do mês. São custos periódicos, custos semanais. O custo do dia é só o combustível e o pedágio quando tem. Beleza? Então, vamos sinalizar o nosso dia, a nossa jornada de trabalho com muita alegria. Então, vendo aí o fechamento, o ganho, fiz aí para bater os quinhentos reais, bati os quinhentos reais com a última corrida curtinha. Aproveitando, já vou passar para vocês, corrida a corrida aí, para vocês dar uma olhada, tudo UberX. Liguei algumas vezes o Uber Promo para ver como é que está e continua tocando muito. Mas não vou comentar sobre isso nesse vídeo de hoje. Quero apenas enfatizar alguns pontos nesses números. Foi o custo, né? A questão do custo. Fizemos aí 14,7 de autonomia e vinte e quatro centavos por KM e fechamos com 17% de custo em relação ao ganho. Então, gente, dois pontos que eu quero falar aqui para vocês relacionados às corridas. Escolher ou não escolher as corridas. Ficar cancelando ou ficar rejeitando. Primeira coisa é, nós temos que dançar conforme a música, né? Nós temos que trabalhar conforme as ferramentas que nós temos. Algumas coisas eu não concordo, né? Mas a gente tem que trabalhar, nós dependemos do aplicativo. Tem algumas coisas que o aplicativo faz que eu acho bacana, que nem a questão do vídeo que eu falei ontem para vocês. A questão da câmera. Que eu achei muito legal porque a gente tem o conteúdo na nossa mão. Por outro lado, tem algumas coisas que realmente a gente não concorda. Não estou reclamando, né? Quero apenas esclarecer alguns pontos que eu não concordo. Porém, sabermos trabalhar de acordo com o que nós temos. O ponto que eu não concordo é relacionado à questão de você ter aquela obrigatoriedade de você manter uma porcentagem de cancelamento, manter uma porcentagem de aceitação. Eu acho que isso é desempenho e sobre desempenho você deve receber bonificações. Então, assim, incentivos como, por exemplo, fazer corridas curtas, né? Você recebe um incentivo lá, complete tantas corridas e ganhe, faça tantas corridas e ganhe um bônus de 150, 120, 130 reais. Beleza, até aí tudo bem, bacana. Por que o incentivo? Por quê? Para, além do aplicativo estar suprindo a necessidade das pessoas, que é fazer com que nós motoristas possamos atender as corridas curtas, o motorista também vai receber um incentivo. Isso é bacana, isso eu acho legal. Agora, um ponto que eu não acho legal é você ser obrigado a manter aquela taxa de cancelamento para você ser Uber Diamante, não ser excluído. Isso eu não acho legal por quê? Primeiro porque está com o próprio contrato que nós temos o direito de aceitar ou não aceitar as corridas. Nós podemos fazer as corridas que nós julgarmos que nós devemos, por questão de segurança ou por questão de valor, se vale ou não vale a pena. Então, estou super a favor, tem que realmente escolher as corridas porque a gente não pode pagar para trabalhar. Quanto menor o custo, maior vai ser o seu ganho. Então, eu escolho realmente, eu cancelo, eu rejeito, mas trabalhando para manter a porcentagem, porque senão eu não consigo ver a duração da viagem. Eu fiz muitas corridas no ciclo anterior, eu fiz 1.900 pontos. Já com essa nova estratégia, a partir de setembro para cá, eu comecei a fazer menos corridas. Por quê? Porque eu não foquei mais em promoção, eu foquei no valor. E aí eu venho conseguindo bater 500 reais todos os dias. E os dias que eu não bato 500, eu compenso com outro dia que eu faço mais. Então, eu estou mantendo uma média aí de 500 reais já faz dois meses seguidos. Dois meses invicto, né? Então, esse ponto eu não acho legal de ter essa obrigatoriedade. Porém, a gente tem que trabalhar conforme as ferramentas que o aplicativo oferece e tentar ter o melhor desempenho. O que é melhor desempenho? Mais ganhos e menos custo, porque o que importa de fato é o lucro. Beleza? Esse foi o recado de hoje. Aproveitem e saibam trabalhar da melhor forma, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua região, de acordo com a sua disponibilidade. Porque a estratégia envolve tudo isso. Você saber trabalhar com o aplicativo, você saber trabalhar na sua região e você saber aproveitar não somente os horários de boa demanda, mas também saber aproveitar da melhor forma, de acordo com o que você tem disponível. De acordo com o que você pode trabalhar durante os dias da semana. Se você pode trabalhar melhores horários, você trabalha. Se você, de repente, não tem essa opção, você tem um outro compromisso, então faça a melhor estratégia de acordo com o que você tem disponível para você trabalhar. Beleza? Então, esse foi mais uma jornada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não se esqueça. Deixe seu like para que o YouTube entenda como conteúdo relevante divulguir para mais pessoas. E se você puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo. E deixe seu like ativado, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. É isso aí, gente. Para você que está em casa, desejo a você um ótimo descanso. E para você que está na rua, na luta, no trabalho do seu dia a dia, desejo que você tenha muitas corridas abençoadas, um ótimo ganho no final do seu dia, que você chegue na sua casa com saúde, com segurança, com alegria e com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens linhas a todos e até o próximo vídeo.